Olá, boa noite. O Conjunto Arquitetônico da Pampulha, cartão postal de Belo Horizonte, completa 80 anos, deslumbrante e admirado por sua beleza, porém, ainda severamente infectado pelo esgoto derramado diariamente na lagoa há décadas. O Conjunto Moderno da Pampulha, obra-prima que reúne a criação de grandes artistas brasileiros reconhecidos internacionalmente, como Oscar Niemeyer, Roberto Burlemax e Cândido Portinari, foi construído quando Juscelino Kubitschek era prefeito da capital mineira. A ideia dele era construir um grande espaço de lazer aproveitando o represamento do córrego da Pampulha. Na época, isso foi até uma realidade, mas hoje é um sonho. Como a Pampulha chega aos 80 anos? O que comemorar? Quais são os desafios? Vamos conversar sobre isso agora no Opinião Minas. Em 1943, inaugurou-se o Conjunto Arquitetônico da Pampulha. Casa do Baile, Igreja de São Francisco de Assis, Yacht Club e Museu de Arte da Pampulha compõem o projeto. Apesar de não ter sido ideia original de Juscelino Kubitschek, mas do prefeito anterior, Otacílio Negrão de Lima, o Complexo Arquitetônico da Pampulha ultrapassou o projeto inicial, que era apenas a construção de uma lagoa. A finalidade seria amortecer enchentes e contribuir para o abastecimento da capital, mas adquiriu a IDJK, uma grandiosidade e se tornou um marco artístico internacional. Hoje, o Complexo Arquitetônico da Pampulha é patrimônio da humanidade, categorizado como uma paisagem natural. Para conversar com a gente sobre esses 80 anos da Pampulha, eu recebo hoje aqui no estúdio o Roberto Andrés, ele é arquiteto e urbanista da UFMG e também o Bruno Viveiros Martins. Ele é professor universitário do curso de História da Estácio de Belo Horizonte. Boa noite para vocês, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, uma alegria estar aqui. A gente que agradece a participação hoje, 80 anos, aniversário desse Complexo da Pampulha. E a gente quer falar um pouco, contextualizar o nosso telespectador. Às vezes, muita gente não conhece o complexo aqui do nosso estado. Vamos falar um pouquinho da lagoa, desse complexo todo hoje, como ele é? O que esse conjunto hoje representa aqui para a nossa cidade em termos de turismo, geração de renda? O que representa? Bom, a Lagoa da Pampulha tem a própria lagoa, que é um elemento paisagístico importante, diferenciado na cidade de Belo Horizonte. E esses quatro ícones arquitetônicos, principalmente muito marcantes, a igreja São Francisco de Assis, que é uma igreja com uma arquitetura muito diferenciada, muito marcada. Tem uma série de polêmicas históricas com a igreja, que no início, houve até um padre que não queria utilizar aquela igreja, considerava que ela não era adequada para a celebração da igreja católica. E a Casa do Baile e o Museu de Arte da Pampulha, além do Yacht Club. São obras do Oscar Niemeyer, do início da carreira dele, que muitos arquitetos, eu acompanho esse grupo dos arquitetos que consideram as obras, talvez as mais significativas, ou as mais detalhadas e feitas com esmero pelo Oscar Niemeyer. Acho que são obras-primas mesmo de arquitetura, que estão em Belo Horizonte, em torno dessa lagoa. Você está falando dessas obras-primas aí com a gente, você acredita que a construção da Pampulha foi quase um ensaio para a construção de Brasília depois? Sim, existe uma leitura, e muito apropriada, que vai vincular a experiência da construção do Complexo da Pampulha, a ideia de Yacht Club e Niemeyer, como um passo para se pensar a capital do Brasil, que é Brasília inaugurada em 1960, e nesse aspecto elas seriam cidades capitais dessa modernidade, que se imagina, que se pensa, para poder recolocar tanto o Belo Horizonte no contexto dos anos 40, quanto o Brasil nos anos 60. E essa busca incessante por uma modernidade, que muitas vezes não se realiza da maneira como ela foi pensada, e que traz consigo, infelizmente, um dado de exclusão muito forte. Então, no caso da Pampulha, quando você fala do Tassilo Negrão de Lima, e ele pensa ali em criar uma represa, um reservatório, mas anteriormente a esse projeto, existia uma comunidade, que é uma comunidade rural, que ocupa aquela região desde o século XIX, e que ela vai ser desocupada. Então, a Pampulha, ao mesmo tempo em que esse grande cartão postal da cidade, ela é uma obra de arte total, no sentido de reconfigurar o lugar de Belo Horizonte no cenário nacional e internacional, ela é também mais um capítulo de uma história antiga da nossa capital, que é vinculada a um silenciamento, a uma desocupação e uma invisibilidade. Bom, a gente pode dizer que essa modernidade, esses pontos que você está trazendo para a gente, Bruno Roberto, queria saber a sua visão agora. A Pampulha foi construída para a alta sociedade, hoje, num complexo, por exemplo, a gente encontra aquelas casas lindas, enormes, imponentes, muitas hoje nem são os moradores que estão lá ocupando a casa, elas são alugadas para casas de eventos, para outras finalidades aí, mas a gente pode dizer que ela, olhando esse desenho, que ela foi pensada para a alta sociedade. Tem até um caso muito curioso do JK, ele convida o urbanista Alfredo Agast, um urbanista francês que tinha feito trabalhos no Rio de Janeiro e muitos trabalhos na Europa, para vir a Belo Horizonte, conhecer Belo Horizonte, conhecer o seu projeto, sua proposta para a Pampulha. O Agast chega, segundo o JK, ele conta isso no livro de memória, se encanta com a capital, com a Serra do Curral, com a beleza da Serra do Curral, etc., mas se impressiona com os bairros populares que já estavam crescendo desordenadamente, sem investimento da prefeitura, sem infraestrutura, muito precários, etc. Então, o urbanista propõe ao JK que faça ali na região da Pampulha um bairro popular, um bairro popular com espaço para as pessoas produzirem, hortas, produção de alimentos, para isso ser também uma central de abastecimento de Belo Horizonte. E aí o JK conta nesse livro que ele agradece ao ilustre urbanista, mas que ele mantém a ideia dele de fazer ali uma série de mansões para a elite à beira do lago. Isso também revela uma certa visão do próprio JK e daquela ideia de modernidade que o Bruno traz, de que as coisas belas só poderiam estar para a elite, elas não poderiam estar juntas de setores populares. Isso acabou se mantendo na Pampulha, de lá para cá, de uma maneira que não foi 100% ocupada. A gente tem muito lote vago, uma ocupação ainda por se fazer, mas que ficou voltada para essa classe média alta e para os mais ricos. E tem uma questão muito interessante, que existe ali um projeto de cidade muito bem definido. O próprio governo do JK, quando ele assume a prefeitura em 40, 45, tem uma série de intervenções que vão fazer com que o JK seja conhecido, inclusive, como prefeito furacão. Que intervenções são essas? Ele vai chamar o Guignard para dar um curso de arte moderna no Parque Municipal. Tem uma exposição muito polêmica de arte moderna no Edifício Mariana. Ele está pavimentando as ruas. Os cinemas se espalham pelas ruas, não apenas do centro, mas também dos bairros. E a Pampulha acaba sendo a cereja desse bolo. Então, é o cartão postal de uma cidade cuja cara é sempre voltada para esse futuro. Então, um futuro aberto. Um dado importante no projeto da Pampulha é a Casa do Baile, que seria ali um espaço de convívio de uma classe média, classe média alta. É um espaço para ter shows de grandes artistas nacionais. São Francisco Alves, Orlando Silva, Ângela Maria. Mas, no seu todo, é uma ideia de cidade moderna, mas também elitista em termos gerais. Quando a gente pensa e vê estar lá na Pampulha, a gente estava conversando sobre isso aqui, a gente vê aquelas casas muito bonitas, imponentes. Hoje, esse processo de exclusão, ele continua pela ocupação da Pampulha, como você estava dizendo, a gente tem muitos lotes vagos lá. E a gente tem qual outro tipo de população morando ali naquele entorno, gente? Pois é. Eu acho que, se a gente pensar os 80 anos da Pampulha, acho que um dos desafios que parecem hoje é de democratizar a Pampulha. Porque se ele é um patrimônio, então, da cidade de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais, ele precisa poder ser mais acessado e vivenciado por toda a população. Isso passa por um lado de cuidar melhor, então, a gente não pode ter esgoto naquele rio, em toda a bacia do Ribeirão do Onça e na Lagoa da Pampulha. Não é possível que a gente continue tendo esgoto sendo jogado nas nossas águas, numa represa bonita como aquela, que podia ser usada para o lazer de diversas maneiras. Lá, nos anos 40, havia um barquinho que atravessava da Casa do Baile para o cassino, e as pessoas podiam atravessar nesse barquinho. Isso é um elemento de lazer tão bacana, né? A gente vivencia em outras cidades. Agora, de outro lado, para a população mais pobre, para a maioria da população, embora muita gente vá à Pampulha, busque ir de alguma maneira, não é simples chegar ali. Primeiro que você não consegue morar ali perto, porque o próprio zoneamento, ele estabelece já um perfil econômico de quem vai conseguir morar naqueles lotes grandes, dedicados a mansões, etc. O custo de manutenção disso é alto, né? E segundo que a própria chegada é complicada, né? As linhas de transporte... Até hoje, né? Até hoje. As linhas de transporte público não são bem estruturadas para você poder visitar o Museu da Pampulha, que ônibus chega ali hoje, para você poder visitar a Casa do Baile, a igrejinha. Passa um ou outro, mas são esporádicos, não é bem estruturado, você não tem um bom circuito turístico para passar de um equipamento para o outro. Então, a gente tem muito a avançar em democratização, tanto em diversificar o perfil de quem mora naquela região, quanto em permitir o acesso e ampliar o acesso àquela região, àquele patrimônio. E um dado a mais, né? Lembrando, assim, para quem não conhece a cidade, a Pampulha é hoje uma das nove sub-regiões da cidade. A saída da cidade para a região norte, então, assim, o transporte público que passa ali na direção, por exemplo, entre Vendanova e o centro da cidade, aquela paisagem toda é acessada apenas através do transporte público, que, como o Roberto falou, é muito difícil. E esse público que conhece a Pampulha apenas da janela do carro ou do ônibus fica muito mal impressionado, porque a primeira impressão é a da poluição, né? Que é o que a gente vê ali a olho nu, a lagoa esverdeada, poluição a céu aberto mesmo. E aí, além de todos esses problemas de acesso à Pampula, de democratização do espaço, a poluição ali na lagoa, vocês acreditam que seja o maior desafio hoje? É um grande desafio, né? Houve uma promessa para a Copa do Mundo, sou até vinta disso, né? Uma promessa para a Copa do Mundo de limpeza da lagoa, um projeto muito equivocado à época da gestão municipal, de retirar, fazer uma grande dragagem, e retirar o esgoto, e retirar a sujeira da lagoa, sem tratar, né? Assim, no dia seguinte voltaria a cair esgoto na lagoa, porque todos os córregos que estão ali, que estão recebendo esgoto, alguns vêm de contagem, inclusive, então é um problema que você precisa trabalhar junto, prefeitura de Belo Horizonte, prefeitura de contagem, né? O córrego ferrugem vem de contagem, ele traz esgoto industrial também para a lagoa. Então, esse aspecto do saneamento, ele precisa ser priorizado, não é possível que a gente tenha um patrimônio da Unesco, um patrimônio da humanidade, em que a gente esteja julgando esgoto diariamente nele, né? Assim, a gente não está cuidando desse patrimônio. A gente precisa, de fato, priorizar um cuidado básico. Se a gente tem um patrimônio da humanidade, a gente não pode estar, né, assim, despejando esgoto diariamente nele. Poluindo ali todos os dias. Poluindo ali diariamente e causando problema de saúde para toda a população que mora ali e que mora também no restante da bacia. É. Porque depois você tem a bacia do Baixo Onça, né, diversos bairros ali do Novorão Reis, Ribeiro de Abreu, São Gabriel, que vão sofrer também, que vão receber os impactos desse esgoto. E nós estamos falando aqui da questão da poluição ali da Lagoa. A Copasa assumiu com a Prefeitura de Belo Horizonte, com a Prefeitura de Contagem, com a Justiça Federal e também com o Ministério Público Federal a universalização do sistema de esgotamento sanitário na bacia hidrográfica da Pampulha. A previsão é de que nos próximos cinco anos sejam investidos pela empresa de saneamento cerca de 150 milhões de reais. O território que contribui para a Lagoa da Pampulha é composto por 100 quilômetros quadrados, onde moram 500 mil pessoas, das quais 30 mil não são atendidas pelo serviço de esgotamento sanitário. A gente falou de alguns desafios, temos outros aí, mas nós vamos falar depois do intervalo. E depois do intervalo também a gente continuou falando sobre esses outros desafios, outros problemas aí da Pampulha que completa 80 anos. Bela, mas com muitos desafios ainda. É daqui a pouco, não saia daí. A Lagoa da Pampulha já foi povoada de vida e há 50 anos era espaço para lanchas, esqui, pesca, mergulhos e competições de esportes náuticos. Hoje o maior desafio é a universalização do sistema de esgotamento sanitário na bacia hidrográfica. Para você ter uma ideia, de acordo com dados da Prefeitura de BH, todos os dias são retiradas da Lagoa de 5 a 10, 5 a 10 toneladas de lixo sólido, como plástico, vidro e até animais mortos. Aqui no estúdio, conversando com a gente sobre esses desafios do complexo, para os próximos anos, eu recebo o Roberto Andresa, ele é arquiteto e urbanista da UFMG, e também o Bruno Viveiros Martins. Ele é professor universitário do curso de História da Estácio, em Belo Horizonte. E os turistas que visitam BH simplesmente se apaixonam pela Pampulha. Vamos ver? Sempre que eu venho BH, eu procuro vir aqui na Pampulha, porque esse monumento me fascina. A arquitetura do Oscar de Maia, as pinturas, os acervos que estão aí dentro, feito pelo cano de pote na área, isso me fascina, e sempre que eu venho a BH, eu venho aqui na Pampulha, principalmente por essa lagoa também, e o ambiente aqui é de paz e de aprendizado. Especialmente, eu gosto de futebol, gosto de apreciar o Mineirão daqui. Gosto de vir aqui para a igrejinha e olhar para o Mineirão. E a presença do Niemeyer. A presença do Niemeyer, nas obras do entorno, e na igreja de São Francisco. Nós que temos uma adoração a esse santo, inclusive meu filho chama Francisco. Então a Pampulha tem muitos aspectos e muitos elementos que nos tocam. A mim, particularmente, e sempre quando eu venho a Belo Horizonte, eu faço questão de vir aqui ao Lagoa da Pampulha, dar uma passeada. Ela deve ter vindo umas 10 vezes para cá. É interessante a gente pensar num aspecto, voltando nessa questão, existem vários projetos de revitalização, investimento em pesquisas em torno da solução para a poluição, mas eu queria retomar um ponto que é a questão seguinte, que ideia de cidade a gente quer para a Pampulha e para a Belo Horizonte? e aproveitar esse momento de aniversário dos 80 anos para pensar numa ideia de cidade em que é possível existir um equilíbrio entre essa cultura urbana, urbanidade, acesso, ocupação, e também respeito ao meio ambiente. Só lembrando aí que o São Francisco é o padroeiro do meio ambiente e também dos pobres. Seria uma forma de relembrar essa perspectiva de uma cidade com mais acesso à participação e ocupação de vários setores da sociedade, mas também uma cidade que respeite esse meio ambiente num contexto em que a gente vive a necessidade de se pensar tanto a questão da água, que já foi visto anteriormente como um recurso natural renovável, que não ia acabar nunca, quanto essa questão do entorno da Pampulha e do bairro. E aí é um papel de todos nós, né, Bruno? A gente está falando de despoluição da lagoa, de responsabilidade do poder público, mas do turista também, do morador, de quem frequenta aquele espaço também, com essa preservação. É muito difícil também cobrar do morador quando o poder público não faz a parte dele, né? Não é o exemplo? É como se fosse isso. Exatamente. Então, assim, enquanto tiver esgoto sendo julgado, é difícil falar para as pessoas que elas não podem julgar lixo. Não podem fazer isso. E, obviamente, as pessoas não devem julgar lixo. E cada um de nós tem que ter essa consciência. Mas enquanto o poder público não faz a parte dele, é difícil. É muito bacana que a Copasa tenha feito essa promessa nesse momento, algo que a gente espera há muito tempo. E acho que cabe também ao cidadão, às pessoas da cidade, que cobrem, então, para que isso seja cumprido em cinco anos, uma despoluição de 100% daquela bacia. E que se pense também no restante da bacia do Onça. Ali a gente está falando da bacia do Ribeirão do Onça. Aquela é a parte mais rica. Aí depois eu tenho o Baixo Onça, que depois ali dessa ação São Gabriel, uma região muito bonita, tem um projeto até de um parque do Onça. E a gente poderia pensar isso como uma continuidade da Lagoa da Pampulha. São bairros de ocupação de classe mais baixa, economicamente, mas que o Ribeirão corre a céu aberto, tem cachoeira, tem corredeiras, tem pedra. Tem hora que você olha ali, parece uma paisagem da Serra do Cipó. E está aqui a 10 quilômetros do centro de Belo Horizonte, só que muito poluído. Muito poluído, inclusive essa bacia do Ribeirão do Onça. Esse parque se tornar realidade, a gente pensar como uma continuidade. A Pampulha, todo o Onça, até ele chegar no Rio das Velhas, isso tudo como um patrimônio paisagístico, natural da cidade de Belo Horizonte. Sem contar na circulação econômica, no desenvolvimento econômico, que vem também nesse complexo. Exatamente. Existem iniciativas ao longo da história que precisam ser valorizadas e também melhor divulgadas. Então, no caso, por exemplo, o Parque Ecológico da Pampulha é um lugar em que, aos finais de semana, existem ali atrativos, que seja um festival de papagaio, de pipa, que traga essa população, o público infantil, essa ocupação no sentido de amplas camadas da sociedade, de diversas faixas etárias, inclusive. E um outro lugar importante também, que é o monumento a Yamanjá, a Orixá, que é a deusa das águas. E aquela festa que acontece ali é uma forma de ocupar aquele espaço por um público que é a comunidade negra, a comunidade das religiões afro-brasileiras e que precisa também ser melhor divulgado para criar esse circuito de uma presença mais democrática na Pampulha. Quando a gente fala de religiosidade também, a gente tem a igreja, tem a Emanjá, a gente tem outras igrejas evangélicas ali também no complexo, hoje. E aí, gente, olha só, quando a gente pensa na Pampulha, a gente está falando muito da lagoa aqui, mas no complexo a gente tem o Mineirinho, tem o Mineirão também, que é outra discussão. Hoje a gente vê muito a popularização de shows, eventos grandiosos ali naquela região e é uma preocupação dos moradores também porque muda a rotina de todo mundo ali do entorno quando a gente tem a presença desses shows ali nesses espaços também. É, a gente tem desafios de conciliar interesses diversos, né? E os moradores sempre lutam contra a verticalização e acho que isso tem sua razão. E no caso dos shows, né? Imagino que haja uma série de incômodos para quem está no entorno dessa região, né? O estádio de futebol também, né? Você traz. Mas tem esse outro elemento que a gente precisa pensar também, que é de que maneira a gente reocupa ali com uma diversificação socioeconômica maior, né? Para que mais gente de diferentes classes possam vivenciar, viver aquele espaço. E isso tem a ver com a cidade que a gente pensa hoje, que é uma cidade mais policêntrica e mais diversa. Você não tem que ter somente um centro e as pessoas se deslocam para ir para ele ou somente um lugar de lazer. Como era muito o pensamento moderno que o JK levava, né? Isso vai ficar aqui, os pobres vão morar aqui, os ricos vão morar aqui, a área de comércio e serviço é aqui e as pessoas tinham que se deslocar demais, né? Nessa cidade. A gente precisa produzir cidades em que no mesmo bairro você tenha diferentes classes sociais, você tenha comércio, serviço. Isso tudo com o desafio de ser conciliado com os interesses de quem está ali, negociado, né? De que seja feito de uma forma democrática. Mas esse desafio, ele é colocado ainda para Pampulha, que hoje não se concretiza no potencial democrático, né? De acesso àquele lugar, a um lugar tão importante da cidade que ela tem. Acho que o principal ponto turístico de BH, a gente pode dizer que é o complexo? É, junto com a Serra do Curral, né? Acho que ficam esses dois elementos, assim, muito importantes. Gente, para poder, eu quero saber a visão dos dois. Bruno, Roberto, quando vocês olham ali para o futuro, a gente está hoje no aniversário desse complexo, 80 anos, quando você olha para o futuro, pensando em como a gente está caminhando e tem caminhado até aqui, o que vocês enxergam ali para esse complexo, para esse espaço? Começar com você, Bruno. Olha, eu enxergo... eu tenho um horizonte de expectativas muito amplo. E quando a gente tem uma... como eu falei antes, um complexo do porte com essa riqueza, esse diálogo possível, por exemplo, entre a tradição e essa busca pela modernidade, isso está presente, por exemplo, na própria igreja de São Francisco de Assis, quando ela propõe um diálogo com a própria igreja de São Francisco em Ouro Preto, em termos das suas curvas e mesmo as montanhas de Minas. é um pouco nisso que o Niemeyer pensa quando ele cria o projeto da igreja, mas, ao mesmo tempo, essa igreja gera uma polêmica muito grande que é a ideia do cruzeiro invertido, que seria, na visão do próprio Dom Cabral, o puleiro de Satã. Então, uma cidade, ela é, ao mesmo tempo, ela é feita de chão, de concreto, de cimento, mas também de imaginação, de resquícios de passado, possibilidades de futuro. E isso está muito bem representado na Pampulha, não apenas como um marco da cidade de Belo Horizonte, mas como do próprio Estado. Então, ali a gente tem várias referências que nos levam a imaginar algo, sendo otimista, em uma ideia de cidade capaz de mexer com a imaginação das pessoas que moram aqui, dos Belo Horizontinos, mas também dos visitantes, das pessoas que vêm de fora para conhecer esse que, de um jeito ou de outro, continua sendo um cartão postal daquilo que a gente é e daquilo que a gente pode vir a ser também. E você, seus expectativos? Pensar-se a Pampulha como a praia de Belo Horizonte. A praia, né? Assim, pensa a praia de Copacabana no Rio de Janeiro, a praia do Forte em Salvador. O que é a praia? A praia é esse lugar democrático que cabe a todo mundo, tem que ter ônibus para chegar, tem que ter transporte público, tem que ter gente de diversos lugares morando ali perto. E a praia tem que poder ser usufruída, a água tem que estar limpa, as pessoas têm que poder usar. A praia é esse lugar em que as pessoas vão no fim de semana porque elas encontram a diversidade, encontram os outros, é um espaço público e é um lugar de lazer. Ela tem esse potencial. A gente não tem o mar chegando em Minas, mas a gente pode ter a nossa praia. E eu acho que se a gente começar a pensar a Pampulha com essa vocação, a gente pode desenvolver as políticas públicas necessárias, tanto ambientais quanto de ocupação urbana, para chegar nisso. É o nosso desejo, que ela seja realmente ocupada por todos, seja a nossa praia mesmo, né? Roberto, muito obrigada pela participação com a gente. Bruno, muito obrigada, prazer em recebê-los. Eu que agradeço. Boa noite pra vocês. Bom, e pra celebrar essa programação aí, celebrar os 80 anos da Pampulha e o set do título de Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco e a inscrição também como Paisagem Cultural, a Prefeitura de Belo Horizonte realiza uma programação especial neste mês de maio. Atividades culturais, exposições, ações de formação, encontros também educativos, mostras, publicações, pesquisas, muitos documentários, intervenções e também apresentações artísticas fazem parte aí de toda essa programação e é tudo de graça. A abertura da programação especial foi hoje, dia 16 de maio, como cerimônia, inclusive, de celebração e de inauguração de uma exposição. Para conferir a programação completa, o site está aí na sua tela. Uma ótima noite pra você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri